30 de Maio 20 Pontes 20 Pontes Nas Ondas 20 a falar 20 a cantar 20 a navegar Ponte nas Ondas Uma rádio grande feita pelos mais pequenos Ponte na Ponte Uma iniciativa radiofónica se chama Ponte nas Ondas Saludo de Manu, Manu Chao e de Radio Bemba a todas as moedas que Ponte nas Ondas A educação é a base do futuro O programa se chama Ponte nas Ondas e é unha experiencia que se chama de filhos e filhas de escolas galegas e portuguesas Temos unha Ponte unindo dos países e levámonos moi ben con eles Olá, sou o Sia longa vida a Ponte nas Ondas Olá, somos Milladoiro estamos con todos vos sem Ponte nas Ondas Un saúdo moi agarimoso a todos os raparigos e raparigas do mundo Somerses Peón e con todo o meu agarimo un bico moi forte Cada ano a ventana saben ustedes que se suma a un experimento radiofónico moi interesante el que nos propone Ponte nas Ondas A comunicação é nosso maior vínculo hoje Um beijo para os amigos do projeto Ponte nas Ondas Daniela Mercury Bom dia para todos os nossos ouvintes em direto da rádio Eu estava na peneira Eu estava peneirando Eu estava rolando Eu estava peneirando Eu estava na peneira Eu estava na peneira Caliza em Portugal Um poder tão bonito que é na eterna Um abraço grande para todos os que atravessam esta ponte nas Ondas do vosso Sérgio Godinho Aqui quem está falando é Lenin A ponte nas Ondas A ponte que atravessa o Atlântico que nos traz as vozes ancestrais as vozes da amizade o abraço dos irmãos O amor quando se perde e como a nova da mora o amor quando se perde e como a nova da mora só como a nova da mora verde a nos dois se vai embora só como a nova da mora verde a nos dois se vai embora desde que me uma pera verde estava no meio da mora pera verde e minha verde pera não me venha sem ganar pera verde e minha verde pera não me venha sem ganar não me venha sem ganar a minha não me enganas não pera verde e minha verde e feira amou do meu coração pera verde e minha verde e feira amou do meu coração unha peça de Rio Grande do Sul porque Rio Grande do Sul este acordeón que teñe unhas mans que non podedes ver pero si que podedes escoitar xa man de Gaita por lo tanto é un reiteiro e ben que fala con este retrouso moi sincero ñacañacabari ñacañacabari baribari barifum por favor repetide ñacañacabari ñacañacabari baribari barifum xa temiamos co crigades fun a tempo e la volta ñacañacabari 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 baribari barifum ese é fun rotundo ñacañacabari ñacañacabari baribari barifum ah un mentinho a marxia a rádio a inmediatez etc 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 unha corrección toponímica Castro Levorero o meu dito como decide salí Crasto Crasto con metade ese Levorero aclarado ese tema imos coesa repichoca en clave xona se o martí vejera barandas para te ver o Brasil e chegou o ponte nas ondas agora Brasil está riquí riquí Eu tava namorando As penas do verde galho São verdes e amarelas Não me toque se não caio Não me rompa as canelas Ou do verde galho ou do rastrastais Quero meu amor, quero meu rapaz Ou do verde galho ou do rostros, trus Quero meu amor, quero ver Jesus Vai tu, vai tu, vai ela Vai tu pra casa dela Vai tu, vai tu, vai ela Vai tu pra casa dela É do meu gosto, é da minha opinião É da madeira mais fina Da raiz do coração É do meu gosto, é da minha opinião É da madeira mais fina Da raiz do coração Vai tu, vai tu, vai ela Vai tu pra casa dela Vai tu, vai tu, vai ela Vai tu pra casa dela É da madeira mais fina Vai tu, vai ela É da madeira mais fina Amém. 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 O meu país tem uma amiga Pequenina, tão formosa Tão linda, tão bonita de se ver E essa amiga que parece bem distante Dentro em mim já nesse instante Tem lugar para viver O meu país tem um amigo muito querido Por encanto seducido de quebranto vou rezar Uma mulher... O meu país tem um amigo muito querido